E aí rapaziada, chegando com mais um vídeo pro canal e pra quem não tá ligado, a Konami soltou um novo update pro eFootball 2024. É a atualização 3.2.0 e nela traz o MyLeague, um novo modo de jogo que você vai jogar ligas reais. E caras, eu sou flamenguista né, já tinha escolhido o Flamengo quando eu baixei o eFootball e eles já tão sugerindo. Mas caso eu não queira ir com o Flamengo, olha só as ligas que eu posso escolher uma liga de futebol europeu e tem várias opções. América do Sul, Campeonato Brasileiro, caraca mano, ainda não tá atualizado né, obviamente o Santos foi rebaixado ontem, ainda tá na Série A aqui. Mas inclusive tem a Série B também rapaziada, que maneiro, sempre faço vídeos só de experimentos, mas só de entrar no jogo a gente foi ganhando alguns caras. Já organizei esses jogadores, mas a gente não tem mais time né, não temos jogadores aqui. Vamos lá então, ver os jogadores que a gente consegue pegar ó, temos 10 pontos de MyLeague, não adianta eu pegar os caras apelões aqui que eu vou acabar com esses pontos rapidinho. Vou pegar esse cara aqui ó, que é o mais barato até agora, é o Everton. Ele é ponta direita e tem 85, só vale 900 pontos. E temos ele disponível por apenas 10 partidas, depois a gente vai ter que se virar. Tô usando um bilhete aí de atacante pra gente contratar um jogador e é mano, sempre aleatório, obviamente. Olha só o centroavante que a gente contratou véi. Ele é alemão, ele tem ali o melhor potencial na cabeçada né, que é 80. Bora buscar aí um zagueiro pra melhorar esse time, já que a gente tem que renovar o contrato mesmo. Mano, é o Medina, é jogador sul-americano, zagueiro. Temos mais 5 bilhetes véio e vou pegar um goleiro, já temos o goleiro né, vamos pegar mais um zagueiro. Boa, lateral esquerdo né. Na verdade defesa ali pode vir laterais ou zagueiros pelo jeito. Temos mais um bilhete de meio campista, de meio campista temos 2. E ó, se liga nos jogadores disponíveis que a gente pode dar a sorte de ter. O máximo de over será 80. E veio esse volante ruim pra cacete mano. Vamos pegar o último meio campista que temos e ia, melhorou, melhorou. Meia de ligação ali, o Aursness. Bora pegar o 1 de goleiro e depois a gente fecha com o último de atacante. Veio um goleiro 7x6. Bora então gastar o nosso último de atacante, só dando uma ligada nos possíveis. Pode vir até um Sádio Mané 80. Vamos lá, vamos lá. E quem joga futebol aí, tá ligado nas paradas. Já comenta aqui embaixo o que a gente deve fazer pra se dar melhor aí nesse jogo. E demos sorte agora, né? Vem um jogador mais realista que pode jogar no Flamengo, que é o Anderson Talisca. Temos quase 1.800 pontos. Dá pra trazer muito jogador aqui e bem interessante, né? Mas pelo realismo, eu vou gastar essa grana aí pra trazer o Vini Júnior. Não sei se vale a pena. Tá ele aí ó, de volta pro Flamengo. Pra jogar na ponta esquerda, eu posso deixar o Neymar ali no meio e boto o Messi lá na direita. Dá uma ligada como tá ficando a nossa formação de momento. O time titular ali, temos dois caras ainda sem contrato. E no banco de reservas, temos outras opções dos que a gente já teve. Pra ficar um pouco mais real, vamos pegar o Militão por 170. Ele fecha a nossa defesa. Tá então, hein, mano? Tá contratado mais um Brazuca pro Flamengo. Pra fechar o time titular, precisamos de um lateral direito. Mano, 76 mil GPs já tá contratado. Vamos pegar aí mais um jogador do Campeonato Brasileiro pra reserva, né? Muito baratinho o Bustos, 22 mil GPs. Um zagueiro aí, ó. Cuesta, mano. Cuesta do Botafogo vale a pena pelo valor 34? Acho que não, né? Vou pegar mais o Léo Ortiz, ó. Tá mais barato ele ou Nino. Ou de repente eu pego os dois. Então aí também tá contratado o Nino pra gente fechar dois zagueiros reservas. E agora precisamos de meia atacante pro Messi e pro Neymar. Pegar o Vitor Bueno do Furacão. Ele tá barato, 22 mil GPs. Vou pegar o Vina do Grêmio, cara. 15 mil apenas. Tá muito barato o Over de 7 e 3. Vou contratar só mais um, mano. Porque a gente precisa ter mais um jogador no time. Temos ali até o Vitor Roque. Tá então, ó. Vitor Roque, no caso aqui, não tá com a face. E o time tá formado. Temos esses caras aí no banco de reservas. Vamos com essa formação. O Vini de ponta esquerda. O Talisca na direita. O Gabigol de centroavante. Messi e Neymar armando. Lembrando que são jogadores com overall muito baixo. Não são aquele Messi, aquele Neymar de 99 a 100, cara. Tá muito longe disso. Aí agora ficou mais bonito ainda, ó. Mostrando o ônibus do Flamengo. Jogadores chegando. Maneiro demais, velho. Só falta uma Master League, Konami. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu dei mole demais é a numeração dos jogadores. Acabei que não coloquei, né. A gente vai ter que corrigir isso depois. O Vini Júnior tá com a número 3, mano. Fecharam os caras trocando aquela ideia marota. E bora lá pro jogo. O Messi é o capitão do time, hein. Já mandou o papo reto. Caraca, velho. Tem várias outras cutscenes. Mudaram, mudaram. Colocaram coisas novas. Não tinha essas animações aí também dos caras preparados pra entrar, não. O Ochoa tomando água ainda. Aí os jogadores chegando a campo. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Já comente aqui embaixo quem deve ser os nossos próximos reforços. E a gente vai melhorar esse time. Mas sei que de início a gente vai apanhar. Estamos aí testando. Primeiro o eFootball tá no profissional. Já esperou o Jordi Alba. Ele corre pela ponta. Marcação apertava. Vamos lá, malvadeza. Dá o tapa no Ney. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Faz uma graça. Vem. Marcação veio. Lambretinha bonita. Prepara pro chute. Marcação ali do América pega. Eu acho que não foi, ó. Ah, não foi nada. Nem tocou. Parece que nem pegou no pé dele. Falta pro América e a gente vai mudar essa numeração aí pro próximo jogo pra ficar certinho. Aqui o América manda até o Messi tá na defesa pra ajudar. Ah, para, véi. Para, véi. E foi bater o tiro de meta ali pro nosso cara, véi. Nosso camisa 18 ali do lado. Éder Militão. Aí o Ochoa bateu pra frente, ó. Deu no pé do atacante do América. Ah, tá pedindo pra passar vergonha. Bora reagir. Gabigol. Falta nele. Bate rápido. Vai lá, mano. Vamos, Gabi. Rapidinho. Isso, garoto. Já tem passagem do lateral. O Jordi Alba correu. Já viu. Gabigol tocou. Explodiu na defesa. Sobra rubro negra. Vamos lá. Aí o Anderson Talisca. Espera. Tocou pro Danilo. Vamos lá de novo o Mengão. Quem chega? O Ney tá olhando pra área. A marcação tá em cima. Capricha Neymar. Vai pra lá que eu vou pra cá. Tocou na boa pro Talisca. Vem cruzamento pro Gabigol. Defendeu o Vini Jr. No rebote. Como essa bola não entrou, moleque. Absurdo. A jogada ali foi maneira, ó. Gabigol que não é tão forte de cabeça. Na vida real ele é horroroso. Ele cabeceou bem. Agora que temos escanteio. Tem bola do Messi. Aí Lionel Messi fechadinha. Gabigol. Gabigol aqui é apelão de cabeçada. Ganhou mais uma. Maneiro do E-Football é isso, ó. Reposição de bola nem corta a cena. Talisca ganhou do Busquets. Já tá disparando. Vamos lá. O Gabi pediu na área. O Talisca tocou. Vai, Gabigol. Não. Quis pegar de primeira, mano. Adiantamos aí com o Gabi. Já tá o Vini disparando. Vai pra cima deles, Vini. Dá uma pedalada. Vai pra cima. Encarou bonito. Deu tapa pro Neymar. Neymar prepara. Carregou. Bateu. É. E é gol do Flamengo. Neymar Júnior. É, moleque. Boa jogada aí pela canhota. Jogada individual do Vini. Deu uma pedaladinha. Tirou o primeiro marcador, ó. Depois que saiu, deu uma brecha danada. Aí tapa pro Neymar. Ele ajeita e bate de perna à direita. Vamos que a gente já pode botar no outro nível, né. No próximo jogo que esse aqui a gente já tá dominando. Boa bola. Neymar. Prepara. Girou. Bateu pro gol. Se o zagueiro não cortasse, era a caixa. Busquets, Ney. Neymar com o Messi. Vamos carregar. Vamos lá, Mengão. Boa bola no Gabi. Tá na direita o talisco. O Gabigol consegue arrancar. Tentou espaço. Olhou pro Messi. Deixou pro Ney. Agora no Messi. Agora no Messi. Bolaço. Vira, vira, virou pro Flamengo. Lionel Messi. Ele e o Neymar, hein. Tempos de Barça, rapaziada. Tempos de Barcelona. E aí apareceu o Gabigol iniciando a jogada, né. Correndo, dando tapa. O Ney já viu. Adiantou. E o Messi bota lá dentro. Vem ganhando o América. Lançamento pro Juninho. Bateu. O Tioa defendeu. Militão chegou tirando. O atacante do América tava pronto só pra empurrar pro gol. Vai o América. Bola lançada, hein. Aí não. Aí não deixa. Carrinho providencial do Militão. Ele entrou na frente, véi. Interceptou essa bola. O Messi sai. Vamos de contra-ataque. Estica lá no Talisca. Segundo tempo tá complicado. Talisca. Penteia. Acaba a falta. Tem lançamento. Martínez. Quase. Quase o gol do empate. Tem mais a América dominando o segundo tempo inteiro, cara. Só da América. A gente tenta sair ali. O Militão é desarmado. Bola na trave. E bola na rede. Mais uma falha, véi. Os dois gols foram de falha de saída de bola. Eu tava apertando pra sair, ó. Ele foi pra dar o passe, mas demorou demais. E no rebote ali, depois da trave, não tinha o que fazer. Na verdade, eu vou mexer ali no meio. O Neymar bem cansado. Vou botar o Vitor Bueno. E apesar dos pesares, né. O Messi também tá muito cansado. Aí não tem como, cara. Vou ter que meter o Vina. Boa. Cortamos. Sérgio Busquets. Aí Vitor Roque. Só chama. Vem o Vina. Devolveu pro Vitor. Passou. Enfiada de bola pro Vitor Bueno. Vai! 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 Domingo! É gol do Mengão! E com a passe maneira do Vini. Passe criada aí pela Konami. Ficou bem realista. Olha só a jogada. Só foi a gente tomar o gol do empate pra criar vergonha na cara. Banquei a saída do Messi e do Neymar por cansaço. Vitor Bueno e Vina fizeram a jogada aí com o Vitor Roque pra sair esse terceiro gol. Opa! Olha o passe. Vitor Roque tentou o giro. Preparou a bomba! Explode na trave. Rebote rubro negro. Vitor Bueno vai chutar. Rolou pro Vina. Espalma o goleiro do América! Acordou o Mengão, hein. Quer matar esse jogo de qualquer maneira. Vamos lá, Jordi Alba. Vem na batida, ela vem pro Vini Júnior. Riscorou. Sobrou pro Vina. É pra dominar. Vamos lá, Vitor Bueno. Bola colocada. Defendeu, Jordi Alba! Gol do Mengão! 4x2! O Mengão vira, vira, virou e revirou esse jogo. Agora 4x2. Olha aí, mano. O Vina dominou, rolou pro meio. A gente bateu colocado com o Vitor Bueno. Bueno, goleiro, deu rebote. Aí o Jordi Alba não perdoa. Para Vina. Vamos, Flamengo. Everton dominando. Tenta dar um gás. O rubro negro chega. Bola pro Vina. Vai virar passeio. Vitor Bueno preparou. Olhou, bateu, guardou! Gol do Flamengo. Vitor Bueno mete o quinto aos 40 do segundo tempo. Já deu pra ver, né? Nível esse não dá. Na próxima a gente já vai aumentar mais um nível até chegar no mais difícil de todos. E vai ficar bem desafiador essa série. Cara, tô curtindo demais a gameplay. Tá muito boa. Tá muito fluida. Tá bem melhor do que a do PES 2021, pra ser sincero. E olha que a gente joga PES 2021 todo dia na série do Pitbull. E aí é o América que desce. Léo Ortiz tá no páreo. Não deixa passar, né, pai? Fizemos a falta. E o Climão, hein? Hum, Climão pesou. Os caras querendo sair pro fight. Léo Ortiz chamou ele na porrada. Aí tem cobrança do América. Léo Ortiz escora. A sobra é do América. Caraca, que jogo, mano. 5 a 3. O América aí com o Marlon diminui. Vamos ter mais um ataque. Vitor Roque sai pra dominar essa. Já olhou, tocou. Vini, malvadeza. Vamos pra cima, Vini. Pedala, gira bonito. Que isso? Olha o golaço que o Vini ia metendo. Aí sim, hein, pai. Fim de papo. Que jogão de bola, mano. Que jogaço. Neymar foi eleito aí o craque do jogo. E a gente vence a primeira no campeonato brasileiro. Pontos de experiência estão subindo. E use o ponto de progresso pelos jogadores para desenvolvê-los. Então tá de boa. Eu acho que vai subir o over, né? Talisca subiu já, ó. Pro nível 2 nessa partida. Também o Léo Ortiz. E o lateral direito, Danilo. Recebemos 3 contratos, né? E tem recebido 3 contratos aí no passe de partida normal. E olha só os outros resultados aí do campeonato brasileiro. Teve um Inter e Santos 5x2 também, né? Não foi só o nosso que chegou em tantos gols assim. O campeonato está bombando. Começamos bem. Vamos buscar o título. E a toda partida a gente vai aumentar o nível até chegar no máximo. Ganhamos mais pontos de Minha Liga. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com o próximo vídeo dessa série.